Café com Solar Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Off Grid Valreis. Esse é o quadro Café com Solar, onde falamos de geração de energia Off Grid e geradores de energia. Amigos, no vídeo de hoje é um vídeo totalmente especial para você, meus amigos. Isso mesmo. Vamos tomar esse cafezinho e nós vamos falar aqui de uma nova parceria do canal. Que é essa parceria. Vai ajudar você. Você vai ser o beneficiado. E eu vou te mostrar aqui na íntegra como tem ainda pessoas pensando em ajudar, pensando em fazer o bem. Pensando em proporcionar uma melhor economia para você. Beleza? Existe bastante pessoas fazendo aí o bem, pessoal. Bastante pessoas. Uma delas eu vou falar com você agora. O bicho está quentinho. Está bom demais. Nosso amigo Henrique, pessoal. Através de um amigo do canal. Nosso grande amigo Alexandre. Tivemos o conhecimento aí do nosso amigo Henrique. Henrique é da Bayer Solar. Isso mesmo. É um site de compras para equipamento solar. Ali você tem tudo. Tudo o que você precisar de energia solar. E o Off Grid está entrando também, tá pessoal? Está chegando o Off Grid lá. Então, nessa loja virtual Bayer Solar, você vai encontrar painel solar de vários tamanhos, várias medidas e com o precinho, ó. Desse tamanzinho aqui. E eu quero mostrar para vocês, através desse vídeo aí que eu estou mostrando do lado. Vocês vão ver. Essa loja virtual do nosso amigo da Bayer Solar. Ela contém bastante acessórios, pessoal. Desde placas solares, várias marcas, vários modelos, inversores, kits, kits prontos. Você que quer colocar um kit solar na sua casa, On Grid, apenas para poder injetar energia da rede. E ter uma diminuição no gasto que você está tendo aí na sua rede comum. Você tem planos. A partir de 2, 3 mil reais, você consegue colocar energia solar, On Grid, lá na sua casa. Tem também aqueles planos maiores. Vai subindo de acordo com a potência que você quer injetar na rede. O fato é, pessoal. O fato é. O meu pedido já chegou, tá? Chegou ontem. Ontem à tarde. Já desembalei o bichinho. Tirei para dar uma olhada nas placas. Levei um susto, pessoal. Levei um susto. Ô plaquinha grande. A bicha é tremenda. É grande. É grande. E agora? É lógico que eu não instalei ainda. Chegou ontem, né, pessoal? Eu vou instalar aqui. Vou mudar. Vou botar tudo lá poteado. Vou fazer aquela coisa toda para ter um melhor rendimento. E o que mais interessa, o que mais interessa para você é o valor desses painéis. E é seguro, tá? Vários amigos. Não foi um, nem dois. Nem três. Nem quatro. Isso desde o ano passado, pessoal. Desde novembro ou comecinho de dezembro, que eu falo com o nosso amigo Henrique, lá da Bairro Solar. Passei vários contatos dos pessoas, dos amigos que fazem consultoria comigo para montar projeto. Vários deles comprou lá com ele. Já chegou, já montaram. Inclusive, esse sistema solar aí, ó. Viu esse sistema solar aí? É do nosso amigo. E nós fomos lá, fiz o projeto para ele. Fez o pedido. Montou lá no sítio. E está sendo uma maravilha lá para ele. As placas são zeras. Tem a garantia do painel. As placas chegam com segurança. Frete grátis. Olha só. E com esse expressinho que você viu aí no vídeo. Tá? E isso não é brincadeira não. Ainda tem pessoas fazendo aí, proporcionando o bem para a maioria das pessoas, tá? Tá bom, que a maioria são ruins. Mas tem pessoas boas por aí, tá? Tem bastante pessoas boas. Bom, o vídeo de hoje era apenas para apresentar, tá? Por quê? Porque os próximos vídeos eu vou montar lá em cima. Eu vou montar a estrutura. Vou medir o bichinho como que vai carregar. Como que o fang vai suportar. Meu Deus do céu, coitado do bichinho. A placa grande demais da conta. Mas vai dar tudo certo. Já fiz o cronograma. Já tem vários amigos que a gente passou aí essas medidas e esse cronograma. E está funcionando uma maravilha. Porque o painel é excelente. E o preço, então, misericórdia. O preço é top. Tá? Eu não estou falando, influenciando você a comprar. O que eu estou falando para você é que se você precisa comprar, compre aí. É o melhor lugar para você comprar hoje. Com frete grátis. Com qualidade. Um atendimento muito bom. É lógico, às vezes demora um pouquinho para atender. Porque é muita gente ligando. É muita gente mandando mensagem ao mesmo tempo. Mas ele atende a todos, tá? Todo mundo está sendo atendido. Você que entrar em contato com ele, lembra de falar que é do canal. Além dele te dar uma moral. Atender um pouco mais rápido. Sabendo que foi indicação nossa. Ainda o canal fica mais conhecido, né pessoal? O pessoal vai vendo que está funcionando o negócio. E a questão é o seguinte. Preste bem atenção. Essa parte é importante. Dependendo da localidade. Precisa ter uma quantidade mínima maior para entrega. Porque o frete é grátis, pessoal. Então, como o painel é muito baixo o valor. E o frete é grátis. Precisa ter uma entrega mínima, tá? Se você fala assim. Mas Valdeci, eu preciso só de dois painéis. Eu só quero dois para a minha casa. Pô, painel de 560 watts cada um. Eu já botei mil e lá vai pedra. Beleza, 1120 watts de painel. Com dois painel. Uma baita de uma geração. Então, você vai entrar em contato com o nosso amigo da Barney Solar. Fala assim. Amigo, eu precisava só de dois. E manda o seu CEP. Para esse CEP aqui, você consegue entregar? Que dependendo da localidade. Como tem bastante armazém já com os produtos em estoque. Para mandar de acordo com aonde for saindo os pedidos. Há uma chance de você estar bem perto de um armazém. Aí ele manda até dois painel mesmo para você. Caso contrário. A maioria, o limite é três painel. E aí, dependendo da longitude que for. Vai ter que aumentar essa quantidade. Mas, pelo valor, examina aí primeiro. Dê uma olhadinha. Eu vou deixar o link do nosso amigo. Onde você vai entrar direto no site dele. Você vai conferir tudinho, passo a passo. Se você sentir firmeza. Se você está precisando, compre. Pode ter certeza que vai chegar. Tá? Nosso amigo é top. Agora eu vou te falar uma coisa. Uma coisa tem que ser observada. Quando for fazer a entrega. Você vai estar tendo um acompanhamento, né? Quando for fazer a entrega. É essencial. É essencial. Que você pegue ali. A hora que chegar as placas. De preferência, já abra. Dá uma olhadinha. Vê se está os vidros tudo certinho. Se não tem nada trincado. Está ok? Beleza. Tiver vidro trincado. Trincou no transporte. Até porque é transportadora, pessoal. Mesmo que é uma equipe especializada. Pode acontecer. As ruas não tem buraco. Tá? Não tem buraco em lugar nenhum. Nenhuma pista. Tá? É tudo lisinho. É tudo top. Então, pode ter algum risco de chegar e estar alguma coisa quebrada. Então, o que você vai fazer? Você vai olhar. Não tem nada quebrado. Beleza. Tchau, caminhão. Vai embora e instala suas placas. Tá quebrado? Pede a nota pro rapaz. O rapaz lá, o caminhoneiro, ele vai tirar. Você vai escrever. Painel trincado em tal canto. Tira uma foto. Tanto do pedido que você escreveu. Quanto do painel. E fala pro rapaz que você não quer o painel. Pode levar esse painel. Esse painel tá trincado. Os que tiver bom, pode deixar. Os que tiver trincado, pode deixar aí. Porque aí sim, você vai entrar com o nosso amigo Henrique. Lá no Baile Solar, no WhatsApp, que eu vou deixar aí no comentário. Você vai entrar, vai falar assim. Ó, meu painel chegou. Essa é a foto. Esse aqui veio trincado. A foto do pedido tá aqui. E aí sim, a transportadora, ela tem por obrigação de ir embora. E assim que possível, o mais rápido possível, voltar e trazer um novo painel pra você. Só há um jeito de você não ter dor de cabeça. É você só olhar, tirar foto, tirar foto do papel. E aí sim, vai tá tudo certo. Tá? Porque senão depois é muito burocrático. Porque aí vai ficar aquela briga. Ah, transportador, ah, eu não quebrei. Ah, e o outro vai falar. Não, foi ele que quebrou. E aí fica aquela coisa, igual a qualquer lugar no mundo, tá? Então, uma dica é, tira a foto do painel. Se tiver com problema, veio com trincado. Tira a foto do papel. E manda pro nosso amigo Henrique, da Baile Solar. Tá tudo ok, igual os meus, chegou tudo ok. Beleza, acabou o problema. Certo, pessoal? Não se esqueça de conferir. Entra no site. Se quiser um orçamento, é só mandar mensagem lá também no WhatsApp, tá? Lembrando que no site é mais rápida a compra. Você olhou, escolheu o tanto do que você quer. Passou o cartão, fez o Pix, fez alguma coisa. Acabou, é seu. Só esperar chegar. Já no WhatsApp, você tem que mandar e esperar o nosso amigo ver. Porque é muita gente falando ao mesmo tempo. Valeu? Forte abraço para os próximos vídeos. Nós vamos ter aí a instalação dele. Lembrando que nós estamos fazendo os vídeos aqui ainda das nossas caixinhas. Falta ainda mostrar para vocês mais algumas coisinhas aqui. Tem ainda o vídeo do nosso ionizador caseiro que está saindo. Então, já já nós colocamos tudo aqui para vocês. Aquele que não se inscreveu, se inscreva no canal. Dê aquele joinha. Coloca na notificação ali para todas. Toda vez que eu colocar um vídeo, vai chegar a notificação. Se você não gostou do título do vídeo e não quer ver, não vê. Mas de repente vai ser alguma coisa útil para você. Então é bom estar com a notificação aí. Tudo certinho. Valeu? Deus abençoe. Fiquem todos com Deus.